Olá, você que nos acompanha aqui pela Sobral Online, o portal da Zona Norte. Eu sou Jonas Deisson, repórter de todas as notícias. Nossa equipe de reportagem está aqui na cidade de Massapê, na CE, saída aqui para a cidade de Meruoca, na Serra da Meruoca. Infelizmente, trazendo informações de, provavelmente, um afogamento, de acordo com as informações preliminares que nós recebemos aqui por parte da Polícia Militar e também de alguns moradores aqui da cidade de Massapê. Uma mulher estava aqui nesse clube, nessa dançateria, aqui na saída para a Meruoca, aqui em Massapê, quando infelizmente acabou morrendo afogada, segundo as informações que nós obtivemos. Você vai acompanhando aqui imagens ao vivo pelo Sobral Online, o portal da Zona Norte, além dos nossos parceiros, além dos nossos parceiros aqui na região norte do estado do Ceará, Ipupost, Ibiapaba Online, Portal F News e demais portais e blogs aqui na região norte do estado do Ceará. De acordo com as informações que nós recebemos, uma mulher de 45 anos de idade estava nesse clube, nessa danceteria aqui em Massapê, com algumas pessoas, desde cedo, de acordo com essas informações, ingerindo bebida alcoólica. E essa mulher que já teve a identidade revelada, de acordo com a Polícia Militar, foi identificada como Maria Elia Oliveira de Souza. Ela é natural da cidade de Uruoca, mas residia na localidade de Córrego do Ananás, que é uma localidade aqui da cidade de Massapê. Infelizmente, iniciando a semana aí com essa triste informação, mais uma ocorrência, né, porque hoje, a segunda-feira, traz aí diversas informações aqui da nossa região, e dessa vez aqui na cidade de Massapê. Viaturas da Polícia Militar, uma viatura, tinham duas viaturas, uma saiu há poucos instantes, assim que nossa equipe de reportagem chegou, e uma outra viatura aqui da Polícia Militar está posicionada aqui na porta desse estabelecimento, onde o corpo da vítima está logo mais ali, à beira da piscina, e alguns familiares, que também já estão no interior desse estabelecimento aqui, acompanhando e aguardando as diligências aí da Polícia Militar, que resguarda o local até a chegada da perícia forense, aqui da cidade de Sobral, daqui na região norte, que vai fazer, portanto, a perícia no local. Os familiares, você observa aí, vão os familiares que chegam, mais familiares que chegam aqui no local, para poder aí acompanhar a ocorrência, né, é um momento de muita dor. Essa mulher, que veio a óbito aqui no local, de acordo com as informações de populares, foi identificada como Maria Eli Oliveira de Souza. Ela residia no córrego do Ananás, aqui na cidade de Massapeia, natural da cidade de Uruoca. De acordo com as informações de populares, desde cedo, ela estava aqui nessa danceteria, com um grupo de amigos, ingerindo bebida alcoólica, e teria se afogado. Inclusive, amigos tentaram aí fazer aí alguns movimentos, né, para poder trazer a vida, mas infelizmente não adiantou muita coisa. Infelizmente, essa mulher acabou vindo a óbito aqui no local. É um local que é muito conhecido, aqui da cidade de Massapeia. Você observa aqui que tem muitas pessoas aqui no local, pessoas que chegam de bicicleta, de moto, para acompanhar essa movimentação, e infelizmente você acompanha essa notícia aqui, através do Sobral Online, o portal da Zona Norte. Você que nos acompanha ao vivo, além do Sobral Online, os portais parceiros, né, que estão ao vivo aqui com a gente, o portal Roberto Lira, na cidade de Varjota, que inclusive vai trazer informações daqui a pouquinho de um outro afogamento na cidade de Varjota. Nosso colega Roberto Lira já está com as informações, vai trazer daqui a pouquinho mais informações sobre outro caso de afogamento aqui na região norte, dessa vez na cidade de Varjota. Você que nos acompanha ao vivo, daqui a pouco tem mais detalhes sobre esse caso. E também na região da Serra da Ibiapaba, pelo Hipopost, Ibiapaba Online, aqui na região norte, com o portal F News, que nos acompanha ao vivo, tá bom? De volta daqui a pouquinho com mais detalhes e informações do que acontece em toda a região norte do estado do Ceará. Nós já recebemos algumas imagens aqui da identificação da vítima, você já acompanhou aí detalhes, e a gente vai trazendo aí, na medida do possível, mais informações sobre esse caso. Agradecer a Unishop Multimarcas, Sobral Shopping, Grupo Plasfran, Grupo Elebarreto, SG Proteção Veicular, Auge Motos, Belnet Fibra, DN Crédito Fácil, inclusive aqui na cidade de Massapê, trazendo empréstimos facilitados para você. farmácia, economia certa, economize com saúde em Sobral, em frente à Praça Coluna da Hora e gelta veículos, a sua concessionária Fiat em Sobral e também em Crateus. Eu sou o Jonas Deisson, repórter de todas as notícias para o Sobral Online, o portal da Zona Norte.